Você quer ser que sou agressivo ou deixe a sua burda ardendo Rapaziadinho, eu tô aqui de Baratis Eu acho que é minha primeira partida com ele, mano Eu acho que nunca cheguei de Baratis Eu sei como é que ele funciona e tal Mas não sou expert, tá? Então não enchem a porra do meu saco aí se eu errar alguma coisa de parats, tá ligado? Eu sei que ele gosta de lomber os outros, engolir, cuspir. Normal, né? Coisa normal aí, né? Coisa que qualquer pessoa faz no dia a dia aí. Fala lá na briga, na gota lá, mano. Pô, pior que ele bate com a língua, né? Isso é mó bizarro, mano. Ele bate com a língua, né? Ó. Ele dá uma pisadinha. Ih, agora ele tá pisando, fio. Cansou. Cansou de lambida. Ó. Ele cresce, ele dá... Ah, quando ele cresce, ele começa a dar pisada. É o rei da pisadinha. Caralho, esmai-tô. É o rei da katiminha. E? Engoli. Chama, fio. Corre não, novinha. Ah, esse nome já se quebrou. Aqui é o meu navar. O meu rule me está dando. Detona. Detona. Calma, 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 calma. Ok. Tem que manter o stack, né? Não posso sair do... Não posso perder os stack, né? Pra ele ficar pequenininho, né? Vai só até 10, só o stack dele, então. Olha, ele é fortinho, né, mano? O bonequinho aqui não é saudável, não, mano. A dublagem dele é engraçada, cara. Ô, preciso jogar um cuspinho em alguma coisa. Tô ficando pequeno, tô ficando pequeno. Quase, hein? Engoli. Engoli, rapaziada. Puta, eu joguei meio troll aqui agora. Era pra jogar ele na parede, velho. Pô, meio que eu libertei ele, né? Facilei. Tá, vamos ficar forte aqui, mano, então. Pô, essa skin dele é mó bonitinha, mano, do Halloween. Com a stack no 10, ele pode usar o ataque básico pra manter ele estacado. Ah. Não sabia, mano. Caralho, olha o dano do ataque básico dele, fi. É louco, mano. Isso aqui também tá bando, tá, não, mano? Ô, isso aqui também tá bando, tá, não? Ô, eu tô achando ele muito desbalanceado, cara. Ele tem um L-game muito forte, mano. Gulinho, gulinho, gulinho. Olha, mano, olha o dano do ataque básico dele, velho. E aí, quem vai vir? Nice. É, é louco, fi. Eu tô me sentindo um novato no game, rapaziada. Nunca joguei de barats. Fazer capacete agora. É assim, a galera se sente de tão jogando com o boneco, né? Imagina isso aqui com uma anjo, da fi, no cangote. Oh, vou jogar mais que isso aqui, mano, quando passar. Ele não é difícil de jogar, não. Mal facinho. Cundão. Ai, foda, eu não vou. Ih, comi alguém. Maluco, olha isso aí, velho. Cê tá doido, fi. Caralho. Nossa, ainda bem que eu tô aí pra eu te focar, mano. Não é de F. Vai tá foca P já. Fechar capacete então. Não precisa botar base. Cudeu. Tá, eu me senti um pouquinho um deus aqui, né? Tamação insta. No chat. Bora que bora. Tu tá influencer? Ah, eu tô mais ativo, né, cara? É bom dar uma engajada no Instagram. Tá, mas agora, né? Pam, 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 pam. Nossa, gente, não fechou capacete ainda, mano. Chuto, e como é o site pra regar no mobile leds? Smile One, mano. Diamantes mais baratos, você só encontra lá, mano. Ué, Dante, cola aqui, mano. Trocar aquela ideia. Mas também cadê o time? Caralho, o pai tá vivão ainda, fi, ó. Isso aí é louco. Bora fazer peito bruto agora. É bom que eu vou recuperar um life com capacete. Nem preciso botar base. Nossa, é mal o pai jogar de baratos, mano. Eu me sinto um deus, cara. Sem meme. É tipo o Fedrin, tá ligado? Só que o Fedrin tem o bagulho da ult, né? Você tem que destacar a ult e lutar. Nossa, não dá nada de dano. O baratos não lhe dá dano, né, velho? O baratos não lhe dá dano. Ó, é, cara. Sem smite, mano. Bora, rapaziada. Bora tretar, mano. Caralho, esse maluco, cara. Fudeu, hein? Fudeu, rapaziada. Caralho, mano. Não cola ninguém. Oi, eu quase solei, hein? Oxe, não precisa mais destacar agora, quando sai da base? Ele cresce sozinho? Tem jungle, pai. Tava morto, seu mamaco. É que eu faço o que, morto? Afogado, caralho, mano. Ó, o dano do ataque básico. Peguei, peguei. Caraca, ó. Deu bom essa estratégia aí de... De cuspir nos malucos, hein? Os caras só brigam também, hein? Nice. Caraca, pai amassou aqui. Puto foda que eu tô sem... Caralho, ele tava sem smite, então eu não tinha matado, mano. Tá bom. Eu vou pegar uma skill ali. Ixi, caiu um stack, hein? Ah, no 10 ele dá... Dá patada nos outros stacks, ele fica dando linguada nos outros. Pô, ajuda aqui, né, ô... Bonitão. Porra! Não. Caralho, cara, tu tá do lado, mano. Tá com alguma coisa neles lá, Kurama do caralho. Só fazer o blue, só ir pra lá pra ajudar o time. Eu ajudo, né? A galera aqui tá maluco. Ih, haha. Ah, parece o Coringa. É, né? É o Lordzinho agora, hein? Direto. Alguém tem que voltar a base, mano. Alguém tem que voltar a base, mano. Já pra ele ter três, velho. Aí, virei alguém lá ainda, hein? Caraca, sabia que ele tava aqui, mano. Eu ia arriscar a última, mano. Mas eu fiquei comentei de ATP. De dar ATP. Caralho, puxou... Não, não. E aí, fumou um back. O foda é que ele faz mó alamard quando ele... Quando ele... Ele carrega a ult, né? Dá pra ver de longe o cara carregando ali. O cara até sai. O cara até sai. Não, não. Mas como é que eu perdi um stack aqui? Não, não. Eu vou conseguir um stack aqui. O cara até sai. 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 E aí 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 Ah mano Boa mamaco boa E aí E aí E aí E aí Ai rapaziada Primeira partidinha de Barats Win Pô gostei mano Ele é muito fácil de jogar E muito forte cara Tipo Tanque dá dano cara Boneco assim é É quebradíssimo né Um Barat É tipo um Tipo um Fedrin né Da hora Da hora Gostei E aí